E aí meu povo, como é que vocês estão? Eu tô aqui bem animado pra continuar falando com vocês sobre Homem-Aranha Longe de Casa. E por que continuar? Porque nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre o filme, especificamente sobre o filme, onde eu dei a minha opinião, fiz uma breve análise ali do filme em si, porque neste vídeo aqui a gente só vai falar das cenas pós-creditos. Pois é, eu resolvi separar, porque são duas cenas bem impactantes de realmente explodir a cabeça e tem muita coisa pra gente falar, então eu quis fazer esse vídeo separado. Se você quiser saber a opinião geral sobre o filme, eu vou deixar o card aqui em cima, vai ter link na descrição também, pra você acessar o vídeo onde a gente fala especificamente do filme, beleza? Então vamos lá, vamos falar das cenas pós-creditos. São duas cenas pós-creditos do filme, ambas muito importantes, diria eu. Geralmente a Marvel pega essas cenas pós-creditos e coloca alguma coisa legal, que vai mexer com você, que vai ser um gancho para um próximo filme, e uma coisa bobinha ali pra te fazer rir, enfim. Nesse não, foram duas cenas realmente importantes e impactantes. A primeira cena pós-creditos é o Homem-Aranha de volta ali em Nova York, ele ali com a MJ, né, ele leva ela pra dar um passeio de teia, enfim. Você acha que vai ser uma coisa divertida, tranquila, até que eles estão no meio da Times Square, entra um boletim especial e aparece quem, meus amigos? Quem? JJ Jameson, no melhor estilo possível, interpretado pelo J.K. Simmons, que é o JJ do universo lá do Homem-Aranha do Tobey Maguire, cara. Isso é muito legal. Isso é um puta fanservice que o Marvel Studios conseguiu fazer. Eu já vi gente dizendo que isso prova, né, de que existe uma conexão dos filmes do Homem-Aranha, que isso é o primeiro passo pra Marvel fazer o Aranha-verso. Galera, não, eu acho isso muita viagem, na moral, eu acho isso muita viagem, eu acho que não tem nada a ver. Eles trouxeram um ator porque sabe que o público ama o J.K. Simmons no papel do JJ, então foi legal trazer. Ele que tava fazendo o Comissário Gordon lá no universo DC, trouxeram ele de volta, não sei se ele vai ficar com os próximos filmes, eu espero que fique, foi bem legal ver ele ali de novo, mas se não ficar, valeu pelo menos pela participação. E termina com a revelação de que o Mistério não tava morto, o Mistério, mais uma vez, fazendo aquilo que o Mistério sabe fazer melhor, que é enganar o Homem-Aranha, e termina revelando a identidade do Peter Parker para o mundo. Isso deixa a gente numa posição de não saber o que esperar para os próximos filmes do Homem-Aranha, porque a gente sabe que os Fingedris nunca ligaram pra isso. O próprio Homem-Aranha, no final do primeiro filme, fala, eu sou o Homem-Aranha, aquela cena lá clássica pra caramba, porque ele tá cagando, a Marvel nunca ligou pra essa coisa de identidade secreta, mas para o Homem-Aranha a gente sabe que isso é muito importante, isso faz parte do cerne do personagem ali, a questão dele tá sempre tendo que se ferrar ao máximo pra cuidar da identidade secreta dele, e agora vem esse impacto aí, porque a gente não sabe o que vai fazer. A gente sabe que o Thor Holland tem contrato pra mais um filme solo com a Marvel, ele tinha contrato pra três filmes de equipe, que ele já usou, e agora tem contratos pra três filmes solos, então falta fazer mais um filme. Então vai ficar em aberto do que pode acontecer daqui pra frente, eu sinceramente não faço a mínima como eles vão trabalhar isso, mas com certeza vai mexer e muito com o micro-universo ali, com o cenário do Homem-Aranha. E aí quando você acha que a sua cabeça já explodiu o suficiente, termina de explodir todo o resto do seu corpo, com a segunda cena pós-crédito ali da Maria Hill e do Nick Fury revelando Skrulls. Vejam só vocês, os dois são os Skrulls ali que estavam a serviço do Nick Fury real. Então vamos lá, só pra deixar claro aqui, pra não confundir, Kevin Feige, presidente aí do Marvel Studios, já deu uma declaração, porque algumas pessoas estavam confundindo, achando que os Skrulls já estavam fazendo ali a coisa da invasão secreta, que já teríamos Skrulls infiltrados ali nos Vingadores, que talvez até Vingadores que morreram em Vingadores Ultimato seriam Skrulls, e que por isso talvez tenha chance deles voltarem ainda. Não, galera, não. Quem morreu lá em Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, enfim, morreu mesmo. Foram personagens que morreram, que não tem volta. Esses Skrulls aqui, é dito ali pelo Kevin Feige, é afirmado por ele que o Skrull do Nick Fury passa a sumir depois do enterro do Tony Stark. Ou seja, lá no finalzinho de Vingadores Ultimato, aquele Nick Fury que aparece lá ainda é o Nick Fury real, é o Nick Fury de verdade. Então, ele assume, eles fazem essa troca no intervalo entre Vingadores Ultimato e Homem-Aranha longe de casa. Beleza? Vamos deixar isso aqui claro. E aí a gente pensa, o que aconteceu? O que aconteceu para o Nick Fury estar numa nave espacial Skrulls, uma nave cheia de Skrulls ali, que me parece ser a Pegasus. Vocês devem lembrar lá da Pegasus, que é aquela nave colônia, lá no filme da Capitã Marvel, parece que é aquilo ali. É dito no filme que os Vingadores estão indisponíveis, eles falam especificamente que o Thor está fora da Terra, mas não tem outros Vingadores ali. Apesar da gente saber que o Máquina de Combate ainda está vivo, o Gavião Arqueiro, teoricamente eles ainda estão operando, o próprio Hulk, o Falcão, que agora vai assumir o manto do Capitão América, Feiticeira Escarlate, ou seja, cadê essa galera? Esse argumento de que o Nick Fury, durante o filme, mesmo sendo o Nick Fury Skrull, vai atrás do Homem-Aranha, porque não tem nenhum outro herói disponível, isso é verdade. Eles não estão ali. Será que eles estão com o Nick Fury? Será que eles já estão no espaço, ligados com alguma outra coisa? Viajando, tá? Não é nem uma teoria, não vou nem chamar de teoria aqui, mas vamos dar uma viajada aqui, vamos pensar em alguma coisa. A Terra, nossa bolinha azul, aqui singela, onde nós vivemos, vocês viram que já bagunçou tudo o que o Thanos fez. Imaginem isso no espaço, imaginem isso em planetas que têm conflitos, como os Skrull com os Kree. Imaginem o que aconteceu no espaço, com essa reviravolta, de seres sumirem, morrerem, desaparecerem, e voltarem cinco anos depois. Olha a bagunça que isso pode ter gerado. A Capitã Marvel fala sobre isso muito por alto, que ela está ajudando a organizar as coisas, porque o Thanos bagunçou tudo. Será que isso afetou os Vingadores? Será que eles foram ajudar a Capitã Marvel em alguma missão? Será que isso vai ter conexão com outro universo cósmico? Isso vai trazer personagens do universo cósmico que não apareceram ainda, como Nova, Adam Warlock, ou até personagens do universo do Quarteto Fantástico, que agora voltou para a Marvel, como o próprio Galactus, por exemplo. Será que os Vingadores vão começar a ter contato com esses seres cósmicos? Eu não sei o que esperar. Realmente não sei. Tem gente achando que foi só uma piadinha. Eu acho aquilo uma coisa muito importante. Se for uma piadinha, eu vou ficar muito frustrado, toda essa cena do Nick Fury, porque parece ser realmente algo grandioso, ou um primeiro passo para algo muito grandioso. Eu espero que a Marvel trabalhe muito bem com isso. Quando acabou, eu fiquei tipo uns cinco minutos acessorando para a tela do cinema, a tiazinha lá do cinema varrendo, passando a vassoura, e eu meio abobalhado, porque eu simplesmente não estava acreditando ainda. Estava tentando assimilar aquilo que eu vi. Bom, galera, é isso que eu tinha para falar sobre as duas cenas pós-créditos. Dar alguma explicação aqui, alguns esclarecimentos, se alguém ficou com alguma dúvida do que aconteceu. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam dessas cenas. o que está por vir no universo não só do Homem-Aranha, mas da Marvel como um todo nos cinemas. Eu quero saber a sua opinião. Deixem nos comentários, dê aquele like bacana, aquele like maroto, e se inscreva aqui no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho